300 famílias equivalendo a 1.500 pessoas foram beneficiadas com cestas básicas nos últimos dois meses de campanha promovida pela Fundação Dona Ana no quadro do programa Banco Alimentar de Cabo Verde. Amanhã, domingo, termina a 12ª campanha desde 2012, a altura da sua criação. O Banco Alimentar de Cabo Verde já beneficiou mais de 17 mil famílias em todo o país. Élder Semedo tem sido um jovem incansável quando o assunto é solidariedade. Através da Associação Madinter, um dos parceiros da Fundação Dona Ana, vem apoiando voluntariamente nos trabalhos de abastecimento do Banco Alimentar de Cabo Verde. Nos repara muita precariedade no terreno com os técnicos de apoio familiar, ou seja, nos repara muita necessidade. Houve famílias também que têm relação a essa cesta básica, que não há famílias, são complicadíssimas mesmo, e que o protocolo vem aquele encontro lá. Nada mais, nada menos, também, como nossos voluntários de, técnicos de ONG e voluntários também, dentro de ONG Madinter, portanto, participa também naquela campanha. É através das associações parceiras que as ajudas chegam às pessoas necessitadas. Cada associação tem um cota de 10 famílias que é se beneficiar com cestas básicas de dois em dois meses. Mas, PES beneficia, é se tem que participar também, até para poder sentir que tem necessidade também de fazer-se parte, digamos assim. E, portanto, associações que fornecem voluntários. Nós, neste momento, temos no terreno cerca de 11 associações parceiras de Fundação Dona Ana, que trabalham em rede, e que fornecem voluntários para a campanha. A campanha de recolha de alimentos é bianual. Este ano, 1.500 pessoas, cerca de 300 famílias, foram beneficiadas com cestas básicas nos conselhos da Praia, São Domingos e Ribeira Grande, de Santiago. A demanda tem aumentado, sim, em Cataflama não. Mesmo associações na comunidade têm necessidade de mais cestas básicas. Uma nota por distribuir só 10 cestas básicas para 10 famílias que têm idosos, 10 idosos ou pessoas com deficiência. Não tem necessidade de mais, não tem necessidade de mais, não tem necessidade de mais, não tem necessidade de fazer aquele que não pode, mas não está longe de conseguir atingir aqueles objetivos que não têm, que é de dar resposta para carências alimentares de pessoas na Cabo Verde. As respostas alimentares, muitas vezes, são acompanhadas de outras ajudas. Este é o Banco de Bens Doados e Equipamentos. O espaço revela-se pequeno para tantas ofertas. Maria Helena Fernandes abraçou a causa há alguns anos. A parte de hoje, as pessoas com dificuldade estão ajudando, se não põem no lugar daquela pessoa, quando sentem realmente necessidade que aquela pessoa estão sentindo. Está preocupado mais, principalmente, é idosos, que não estão na situação lamentável. E, às vezes, sem nada de comer, de pôr panela de riba, e crianças deficientes, principalmente, e próprias crianças mesmo. Que se os pais que não têm nada, de dar-se alimento, aquela situação preocupante que está ali na praia. Neste momento, a Associação necessita de um espaço maior para armazenar esses bens. Criado em 2012, o Banco Alimentar contra a Fome, um dos projetos da Fundação Dona Ana, vem expandindo as suas ações em prol dos mais necessitados. Além de Santiago, o Banco está no Fogo, São Vicente, Bravo e Sal. Esta é a 12ª campanha de recolha de alimentos.